Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.br Acesse o nosso site www.mesmerism.br É agora, é agora, é agora É agora, é agora Ele me mandou a história, o tempo vai passar E o seu avião de ganhar A evolução, faz boa vitória Ele me mandou a vitória, o tempo vai passar E o seu avião de ganhar A evolução, faz boa vitória Ele me mandou a vitória, o tempo vai passar E o seu avião de ganhar E o seu avião de ganhar A evolução, faz boa vitória E a vida e a vida não vai acontecer Eu sim, eu vou recontar A eternidade da grande 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 O que me dá, me pergunto É amor, essa é a grande espacial Mas uma pessoa não for melhor O que me anto a dor Eu sim, eu vou recontar Eu sim, eu vou recontar Eu sim, eu vou recontar E o seu avião de ganhar A evolução, faz boa vitória Eu sim, eu vou recontar 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 Mas todo o povo, liberador Para quem chegou, deixa a arrepiar, deixa a raciocôr vir a tocar Mas todo o povo, liberador Para quem chegou, deixa a arrepiar, deixa a raciocôr vir a tocar Um bom abraço para todo mundo